Aqui na NB 2019 eu achei o stand da Logic Keyboard e eu resolvi fazer o vídeo como uma curiosidade pra vocês pode ser que você já tenha visto ou não essa empresa mas já faz um tempo que eu acompanho o trabalho deles e já tive acesso também a alguns produtos deles que são basicamente o que? Eles fazem teclados dedicados pra edição Todas as atalhas, ferramentas já expostas visualmente no teclado Aqui como você pode ver, aqui embaixo a gente tem um teclado que é pro After Effects Ele já é um teclado que você já tem aqui todas as funções os atalhos principais pra que você vá ganhando tempo e você não precisa ficar decorando todos os atalhos Além disso, além dos teclados prontos você pode comprar, que eu tô segurando aqui que é uma capinha de silicone você consegue colocar em diferentes tipos de computadores eles têm diferentes versões e aí nessa capinha de silicone você consegue colocar também os seus atalhos ali do seu software que você usa mais Por mais que a gente use vários softwares sempre vai ter um que você usa mais e se isso puder facilitar um pouco da sua vida um teclado quase que se transformar em uma base de operação do seu software isso vai ajudar pra você ganhar um pouco mais de velocidade também Então é mais como uma curiosidade pra vocês conhecerem a gente encontra alguns desses skins no Brasil dá pra comprar também na internet e no eBay mas fica aqui essa é a Logic Board pra vocês saberem aqui da NAB 2019 Música 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 Obrigado.